Fala, pocão! Muito bem, vamos continuar aqui o nosso Let's Play de Tênis of the Abyss. Só que antes da gente entrar na cidade e terminar o evento, olha as nuvens, cara. Olha o que acontece quando eu vim pra cá, ó. Olha só. Agora, olha só, isso, velho. É porque tem uma leve mudança climática quando você passa de um ponto do cenário pro outro, ó. E se você fizer isso rápido demais, ó, as nuvens bugam bonito, velho. É lógico que no console não vai acontecer, né. É porque essa cidade aqui meio que ela tem o clima diferente, né. Logo, logo nós vamos poder atravessar pro outro lado dela, vamos lá. Ah, é... Quando eu terminei a gravação do vídeo anterior, o emulador deu uma bugada e eu não tinha salvado. Então como eu tive que rejogar essa etapa aqui do atravessar o campo de batalha, o campo de guerra, eu atravessei sem deixar nenhum soldado me tocar. Não foi fácil. Eu já vou avisando vocês que é muito difícil passar ali sem ser tocado por eles. Mas como eu consegui, né, vamos ganhar os prêmios máximos aqui. Porque o prêmio máximo é obtido se você não fizer nenhuma luta, o que é irônico, né. Mas até que ali é um lugar bom pra farmar, hein. Ganhamos uma boneca da ressurreição, um ifriti... Eu vou ter que ver o que é esse ifriti. Um específico e um gel de manzana. Esse ifriti é o que? É um... Será que é um... É uma bláster pra gente equipar? É um núcleo, né, no caso? A trégua falhou miseravelmente. Vocês fizeram a mesma coisa no vídeo, dois vídeos atrás. Ah, você também fez a mesma coisa, não é? Tari, se desculpe. É, sim. Tem um grande grande personagem aqui. Vamos lá para falar sobre isso. Ah, sim, sim, é isso aí, 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 deixa eu ver, é, objetos, o problema é que quando você seleciona o item novo, ele já perde o ícone na hora, né? Ah, é uma lança, ah, então tá, vamos lá ver, é, ah, pera aí, o ataque mágico dela, ah, mas é um trisquinho, nossa, a gente vai perder muito ataque físico pra poder ganhar um leve aumento de ataque mágico, não, cara, nós ainda não estamos com a, com a arma quebradora do Jade, daqui a pouco nós vamos chegar, né, quando a gente conseguir uma arma pra ele que tenha 600 e pouco de força, essa aqui tem, essa aqui tem 295, quando a gente pegar uma arma com 600 de força pra ele já vai ser tarde demais, todo mundo já vai tá com, é, já vai tá com armas mais fortes, ou, a gente vai chegar, a gente conseguiu as armas pros outros antecipados e pra ele, vamos pegar no tempo normal, não tem? Aí não vai valer a pena. Ah, vamos trocar o líder aqui. Beleza, cadê a Tyr? Acho que não vai ter luta nessa, não vai ter luta nesse vídeo aqui, mas... Mas ainda se é bom, já deixa a equipe formada. Ah, rapaz, hoje... Hoje eu comecei o processo de aumento de... Aumento do meu nível de exercício, já tô recuperado, já tô aumentando o nível do exercício, cheguei arrebentado, se eu cheguei arrebentado do treinamento é porque valeu a pena, e tô bebendo uma água aqui pra me hidratar, por isso que eu não tô usando webcam hoje também. Fora o fato de eu estar descabelado parecendo um mendigo, né? Mas isso aí é de menos. Acho que aqui não vai ter nada, não. É, mas vamos... Vamos dar uma dormida aqui só pra... Só pra ver se vai desbloquear alguma ceninha, né? Nunca se sabe. Não? Não. Então vamos embora. Rapaz, na jogada de preparação eu acho que eu conversei com todas as pessoas da cidade. Então eu não sei se... Eu não sei se tinha algum evento pra fazer. Se tinha alguém pra conversar, não tem? Se tivesse eu teria descoberto, porque eu falei com todo mundo, cara. Obviamente eu voltei aqui, né? Conversei com essas pessoas. Aqui não dá pra entrar agora, ó. Essa área da... Esse prédio tá totalmente bloqueado. E agora vai ter outro bloqueio dividindo os dois lados da cidade, né? Que cada lado da cidade corresponde a uma região do planeta. Ah, os soldados reconheceram ela. Olha só. Ih, rapaz. Mais um... Agora tem... Agora as princesinhas e os príncipesinho estão vindo pra cá, né? Ah, é... Tá dando pra escutar um monte de vozes ao fundo falando alguma coisa. Tá dando pra escutar um monte de vozes ao fundo falando alguma coisa. Ih, rapaz. Justo ou mostra que foi? E rapaz agora Agora os caras inventaram Que a Natalia não é princesa verdadeira E tecnicamente Segundo o que o cara está falando Era para a Natalia ser parecida com o Luke Ainda bem que não é Olha só rapaz Uma garota loira sofrendo preconceito Por ser loira E será que a Natalia Também não é princesa de verdade Só tem gente falsa nesse jogo Ela deve ser uma réplica também Quando é assim Natalia recebeu o título Princesa falsa O conde ficou em dúvida O conde ficou em dúvida Foi o mestre Moss que acabou Convencendo o cara a continuar Mesmo ele dizendo que o campo de batalha inteiro vai cair Bem, agora esse cara O cara provou que ele assinou o atestado de vilão dele E rapaz É, seria um probleminha Oh, chantageista rapaz Ah, olha só que garoto esperto Tomara que a ficha da Anise tenha caído ali A Anise recebeu o título ex-guardian Coitada Olha o que o que o Jon realmente vai tentar fazer lá Agora tem o guardinha só cuidando dele Hã? Olha, ela nem consegue mais chamar o cara de pai Depois do que falaram pra ela Será que ela também é É só alguém colocada na posição ali Pra esconder a verdadeira princesa, cara Tem alguém de verdade nesse jogo, cara? Todo mundo aqui é réplica? Que isso, velho Rapaz, mas ninguém é o que parece nesse jogo, hein? Daqui a pouco a Anise vai revelar que ela tem 26 anos Esse tipo de coisa O que é isso? Muito bem. Ih, a passagem para ir lá para a mansão está bloqueada. Aqui também não dá. O único jeito vai ser entrar nesse bar e sair pela outra porta. Não tem ninguém dentro do bar agora. Opa, tem alguém aqui bloqueando a porta? Nossa, ela está tentando seduzir o cara para deixar ela passar. Nossa, só dá para passar se tiver uma senha. E aí ela já xingou o cara. Será que essa fala muda de acordo com o personagem que você estiver jogando? Ih, rapaz. Olha só. Rapaz, japoneses adoram essa, né, cara? De botar uma bonitona com dois... Com um cara baixinho e um cara magrelo alto. E o baixinho tem que ser gordo, claro. A equipe Rocket com o Meow e o James. Aquela... Aquela... Eu não lembro o nome da mulher agora, mas... É lá do Tattoo Loco vs. Capcom. Provavelmente é bem antes de Pokémon aquilo, né? Tem um anime chamado Flint, o detetive do tempo, que tem uma vilã igual também. Tem aquela vilã do Final Fantasy X... Ou Final Fantasy X 2, né? O pessoal chama de X2. Tem uma vilã igual essa lá, cara. Dois ajudantes, o baixinho gordinho e o magro alto. Sempre o mesmo esquema, cara. Ah, ela falou que gosta de dinheiro, Anísio. Eu também, e daí? Ah, eles querem cobrar pela senha pra poder passar. Mas de quanto vocês estão falando? São seis, né? Deixa eu ver. Ei, não se esqueçam de mim. Ah, são sete. Então vai ser sete mil gaud. Muito bem, Pokémon. Eu não posso acreditar. Você é um idiota. Sua boca grande acaba de nos custar mil gauds a mais. Agora ele merecia tomar os Tabeth, hein? Não, vou pagar ou não. O que acontece se eu falar não, hein? Cara, eu paguei na jogada de preparação. É... Cara, eu vou falar não. Só pra ver o que acontece. Rapaz, seria até bom se eu tivesse uma luta com eles, hein? Ah, então no final das contas vocês vão ter que pagar de um jeito ou de outro. Não é o que acontece. Opa, o JJJ chama a polícia para eles Olha, se eu não pagasse eu passava de graça? Olha, então a opção certa é você não pagar Porque aí eles ameaçam chamar a polícia e passam de graça Muito bem Na jogada de preparação eu paguei É, foi uma ótima ideia dizer não Os asus escuros de novo O Jade já sabe Quem é a verdadeira Anise Essa menininha que vocês estão vendo Cinco personalidades misturadas A verdadeira é essa que acabou de falar Ainda não é hora de vir aqui Vamos fazer tudo na ordem certa Para evitar problemas Eu passei por todos esses vendedores Para ver se eles tinham Novas armas quebradoras Mas não tem não Rapaz, a arma quebradora da Natalia Eu vi numa cidade mas já estava vendida Senão eu teria conseguido Eu tenho grana suficiente para isso aqui no jogo Cara, vamos ver o que a gente vai ganhar dessa vez Ele está querendo um gel milagroso Uma panaceia e uma manzana E dessa vez ele está querendo três coisas Vamos entregar Vamos entregar Os três itens Muito bem Cara, eu quero saber o que vai sair daqui no final O que é que ele vai dar dessa vez? Dessa vez ele deu uma capa de ladrão Esse acessório costuma ser bom Eu acho que ele aumenta a agilidade Sabe o que eu não sei o que é pior? Esse bicho aqui Ou o menino vaca Lá do Do Vesperia Depois eles criaram os Turtles Eles chegaram até a abandonar os Turtles em alguns jogos Mas os Turtles Eles Eles ficaram numa boa parte dos jogos da série Pena que no No Tennis of Arise não tem os Turtles Fez falta Fez falta os Turtles Equipamento Cara, duvido que essa capa de ladrão vai ser melhor Como eu tinha falado antes Não, mas peraí A queda de defesa física é bem baixa A defesa mágica que vai aumentar E a agilidade Agilidade caiu pra caramba Mas a perda de defesa física é bem pequena Talvez sirva pra outro personagem Ela já tá usando capa de ladrão Deixa eu ver Se é que isso aqui serve pra ela, né? Aê! Pra Anisa é perfeito Eu sabia que isso ia servir pra alguém Na jogada de preparação eu nem tentei, velho Deixa eu ver aqui Tá Por enquanto ele não quer mais nada Vamos embora Vamos sair logo daqui? Nós temos problemas As ruínas de Zao estão Que? Entendido Vamos selar a saída Aconteceu alguma coisa lá daquelas ruínas É pra lá que nós vamos no próximo vídeo Por enquanto vamos apenas preparar os eventos, né? Bem Como tá acontecendo alguma coisa lá nas ruínas de Zao O pessoal não vai deixar a gente sair agora Agora nós temos que Pedir ajuda pro nosso amigo Rico Deve ser algum primo do nosso tio Rico, né? É algum amigo do nosso tio Rico Como eu não tinha jogado das outras vezes aqui Ainda com o fone, né? Ou tava muito baixo o volume, sei lá Eu nunca tinha reparado nesse barulho de vento Que passa nesse cenário, cara É porque a torre dele Esse prédio dele é alto, né? Aí quando você passa por aqui Você escuta o barulho do vento Ei, campeão Ah, rapaz Eu suspeito demais esse cara, velho Mas até agora ele só tem ajudado Ih, rapaz É, na verdade A gente não pega as notícias rápido É que o soldado falou na nossa frente, né? Rapaz E já tá começando a desmoronar o deserto, cara Já tá começando a abrir buraco lá É É Muito bem Outro anel de trânsito Ah, que coincidência A gente vai ter que ir justamente pro lugar Pra onde levar o Ion É É, o pessoal tá contando que esse fluxo de Sephiroth aí, né? Vai 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 conseguir pelo menos segurar o continente Pra ele não desmoronar e quebrar tudo lá embaixo, né? Aí, ó Se a gente usar esse poder A gente pode fazer a terra descer lentamente Como se fosse um elevador Ah, eles... Ainda bem que eles contaram tudo para o cara, só que essa parte é omitida porque a gente já sabe. Ainda bem, se não o cutscene ia durar 20 minutos. E quem já jogou um pouquinho de Xenogears lá no Playstation 1 sabe o que é passar trauma com diálogos que não acabam nunca. Ah, o que é isso, Natalia? Se anima só porque você é uma princesa falsa? Rapaz, estamos num mundo em que as loiras de olhos verdes sofrem preconceito, você tem que ser ruiva. Opa, ainda bem que pelo menos o marcador de que tem ceninha de conversa aqui é grande, né? No Tales of Arise eu devo ter deixado um monte sem ver, cara. Porque o marcador é um botão pequenininho no canto da tela. O que é isso? Beleza. Deixa eu ver quanto tempo está de vídeo aqui. Rapaz, só na cutscene já está quase meia hora de vídeo, cara. Normal, normal. JRPG é assim mesmo. Agora, bem, agora nós temos a permissão para... Deixa eu falar com o gato aqui. Sem dúvida, um diálogo esclarecedor. Agora nós temos a permissão para sair da cidade. Vamos embora. Oi! Toda hora tem alguma coisa no caminho, cara. Impressionante. Muito bem. Opa! De novo? Oi, réplica. Pode me ouvir? Não, só posso te ouvir como a cabeça também está... Eu vim para o oásis do deserto. Ou melhor, venha para o oásis do deserto. Nós temos que falar. O oásis... Sim, se apresse. É. Aham. Eu sou só a réplica, então posso ouvir o que ele fala. Que beleza. Ele falou para ir para o oásis, se tinha algo que ele queria falar. Eu me pergunto se o Van está por trás disso. É, está na cara que o Arsh não está do lado do Van, né? O Arsh novamente está a um passo à nossa frente, né? E ele está só querendo tirar algumas dúvidas para saber se a situação está... Se a situação está tranquila. É para lá, né? Ah, o mapa do jogo não é giratório. Então eu estou indo para baixo no mapa, cara. Que estranho. Coitada da Natália, cara. Ela nem sabe quem é o predestinado a ficar com ela. Nossa senhora. Quando sai de uma cena de conversa, buga bonito a imagem. Ah, esqueci que nesse deserto a gente não anda de normal, né? Ah, está ali. Estou me arrastando. Ah, aquele ponto do mapa que eu estava vendo, na verdade, era o próximo lugar para onde a gente vai, né? Muito bem. Olha. Cara, esses mini bugs e os transparentes que estão na tela, eles... E está dando um slowdown bonito aqui agora, hein? É porque eu estou usando... Estou capturando pelo DirectX. Então... Está dando um slowdown daqueles... Nossa, parece que eu estou rodando emulador. Ah, era para gerar uma cena de conversa agora. O que significa que a cena de conversa vai ser gerada depois da cutscene. Então vamos embora logo. Olha, eu tenho que rodar esse jogo no OpenGL, cara. Só que o problema é que pelo OpenGL não dá para fazer a captura pelo Bandicam. O Bandicam não detecta a imagem. E se eu tentar usar o segundo método de captura, o próprio emulador buga. Então, assim, para rodar esse jogo sem slowdown... É, claro, né? Assim, se eu não estivesse fazendo a captura agora, eu não estava dando slowdown, né? Então, é... É da hora que você manda gravar que dá slow. O certo mesmo é eu gravar pelo OBS, né? Rodando o jogo pelo OpenGL. Que aí não dá slowdown em nenhum momento. Pode dar uns problemas gráficos. Mas slowdown não vai dar. Caramba, até a fala dos personagens está... Está lenta, cara. Mas era... Isso era tudo o que você tinha para nos falar? Engiv começou a cair. E o campo de batalha provavelmente cairá um pouco depois. Nesse ritmo, todos que estão no campo de batalha morrerão. Que é isso, alguns podem sobreviver. Se forem imunes ao miasma? E a uma queda de 300 quilômetros? Olha só. Olha só. O emulador está a 39 fps agora, cara. Até a voz dos personagens ficou em câmera lenta. Opa. Os Cerferodes estão ligados Estão conectados dentro do planeta Então os anéis de trânsito também estão conectados Oh! Se a gente soubesse disso antes Então cada grupo vai para um lugar Ah! Mas foi o Van que falou Aí não dá para confiar Caramba! Já fazia muitos anos que eu não rodava um jogo com slowdown no emulador Mas isso é só por causa da gravação Se fosse só para rodar estava de boa Engraçado, né, cara? Um cenário só do jogo causou um slowdown Nos outros estavam tudo de boa Se falhar Morreria aqui junto com todos os demais Está tentando fazer uma nova promessa com ele Não viver com esses juramentos de crianças Não seja absurda Muito bem Acabou de chamar você de criancinha Oh, meu Deus Deixa eu ver Eu acho que agora vai ativar aqui Mas eu tenho que pagar de novo, né? Rapaz, cem reais Por um gole d'água Ah, mas daqui a pouco o Brasil está assim também Ah, aí, ó Desbloqueou Ah, pelo menos Dentro dessa cena de conversa A velocidade volta ao normal Já fica a dica, hein? Se você vai capturar a gameplay desse jogo Capture pelo OpenGL Que é mais leve Ou capture pelo OBS, né? O OBS, eu acho que ele usa Ele usa partes diferentes da sua GPU Para fazer a captura Então Não atrapalha desempenho de jogo Normal Ou de emulador Agora o Usar o DirectX Tanto para rodar o jogo Enquanto para fazer a captura Pode afetar O desempenho de vez em quando Dependendo do quanto Está otimizado o jogo, né? Bom, engraçado Os bugs gráficos desapareceram Depois que acabou A ceninha Agora voltou Ah, eles ficam Escolhidos Eles são meio transparentes, né? É, beleza Vamos embora daqui Antes que Antes que o Slowdown Atinga o meu PC também Vai ficar tudo lento Muito bem Agora vamos para o Oasis de Zaul Ainda bem que aqui do lado de fora Está tudo normal 60 FPS cravado Opa, é mais para cá? Não? É, é mais para lá mesmo Mas dá para subir ali Para pegar item, ó A gente podia até poder jogar Com o Reped Aqui nessa parte Porque o Reped Eu acho que ele correria Mais rápido na areia Do que pessoas Pronto Pronto Olha um Pokémon voador aqui Mas nós já enfrentamos Esses aí, né? Pronto Agora que eu descobri que Agora que eu descobri que o Que o para baixo No analógico direito É o que faz a câmera Girar automático Não, não, não Esse cara tem a mesma velocidade Que eu Alguns monstros pelo caminho São bem mais rápidos Vamos enfrentar esse aí Esse aqui já está Na frente do local Ai, nossa Desperdicei a superação O Luke começou a fazer Uma magia Que eu não sei O que era aquilo ali, cara E só sei que Aquela magia Não permitia Que ele fizesse A arte mística Depois fazer o que Muito bem Deixa eu parar aqui Aquele cara Vai me ver, não vai? Muito bem Vamos encerrar aqui Que no próximo vídeo Nós entramos aqui Na ruína de Zau De novo Mas dessa vez Vão ter eventos diferentes Se brincar Tem até caminho diferente Para a gente explorar lá dentro Então é isso aí, povão Valeu quem acompanhou até aqui Não se esqueça de passar Na minha fanpage Desejo do Cat O link está aí na descrição E curta os cards E escuta os gameplays Do canal que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.